Boa noite querido jovem, querido irmão, estamos aqui direto do Edessa na Vigília Jovem Super Animada. Esta é a Raíssa, uma estudante de jornalismo que se uniu a outras 700 pessoas na primeira Vigília Jovem do Centro Norte Capixaba. Durante 9 horas madrugada adentro, a programação acordou não somente aqueles que estavam com sono, mas também quem estava adormecido na vida. O que eu vim aqui mesmo foi buscar mais comunhão com Deus, conhecer mais Ele, que é o que a gente mais precisa neste momento tão decisivo da história do mundo. Muita música e sermões movimentaram a programação, que teve ainda um bate-papo descontraído sobre como defender os princípios cristãos. Eu estou maravilhado com o número de pessoas que veio assistir. O nosso objetivo são dois, fazer com que eles tenham mais comunhão com Cristo, e o segundo objetivo é que eles possam levar esse evangelho a outros, amigos, a que eles estão precisando ouvir a voz de Deus e que eles saiam daqui motivados para poder salvar. O uso das redes sociais foi liberado durante a vigília para que o jovem compreenda a importância de desenvolver um comportamento coerente com o cristianismo e que consiga alcançar os amigos através dessa importante ferramenta missionária. Em vários momentos, os participantes foram incentivados a compartilhar as mensagens através do Facebook. Aliás, as redes sociais foram decisivas também antes do evento. Lembra da Raíssa? Olha só como ela ficou sabendo da vigília. Não sou adventista ainda, mas se Deus quiser, em breve serei. E eu fiquei sabendo por meio de Facebook, uma amiga me convidou. E foi a entrega ao ponto alto do programa, onde os participantes receberam coroas, simbolizando a aceitação de uma nova vida.